Música Existe uma quantidade máxima possível de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. Esta quantidade é chamada solubilidade e ela é expressa em quantidade de soluto que eu consigo solubilizar em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura e a uma dada pressão. Quando a pressão e a temperatura não são explicitadas, se convenciona que a pressão é uma atmosfera e a temperatura é 25 graus Celsius. Existem compostos que são infinitamente solúveis em determinado solvente, ou seja, são miscíveis qualquer que seja a proporção. Por exemplo, a água dissolve qualquer quantidade que nós adicionemos de álcool. Música Resposta Música 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 Música